Segura minha quebrada, aqui é Camboriú Se tu não gosta, não critica e vai tomar no c... Minha quebrada amada, aqui é Santa Catarina Nós só queremos paz, dinheiro, mafo e mina O cheiro vai zalando, olha o perfume que tem A erva venenosa, que deixa os meninos em... Segura minha quebrada, aqui é Camboriú Se tu não gosta, não critica e vai tomar no c... Minha quebrada amada, aqui é Santa Catarina Nós só queremos paz, dinheiro, mafo e mina O cheiro vai zalando, olha o perfume que tem A erva venenosa, que deixa os meninos em... Os moleque, a daddy, chefe, fumaça de beck, leque Lá do monte, alegre, neve, hoje nós investe cash Saca do rexiste que ela quer alombrar Essa rima só é sete quando nós chegar O verbo é insano só pra começar O gole é o plano pra ela chapar Na volta para casa, louca pra me dar Sorriso tá no rosto, moda de inolhar Gostou do meu carona, agora quer gozar Desceu pro tabuleiro pra nós se pegar Minha mente calcula aquilo que não foi calculado Te pego de frente, te pego de lado Os grave batendo tremendo, você tá gemendo com sorriso Estampado no capô do c... Shorting curto, toda decotada Belas curva, toda mal criada De patrícia ela não tem nada Gosta mesmo é de um cara mala Aquele que faz, não é aquele que fala Aquele que beija, te deixa molhada Bolsa, vela, que elas são gamada Os moleque, dono das cromada Portador dos ouro e as pratas Aquele que banca nas madrugadas Segura minha quebrada Aqui é Camboriú Se tu não gosta não critique Vai tomar no... Minha quebrada amada Aqui é Santa Catarina Nós só queremos paz Dinheiro, uma fulmina O cheiro vai zalando Olha o perfume que tem A Eva venenosa Que deixa os meninos em... Santa Regina Tem umas mina Já entrou na lista Pronta pra esse fight Eu mostrei minha arte Minha habilidade Num motel verdinho Bando sacanagem Eu fico boba Fico toda toda Quando vê garopa Ela tira a roupa E já quer brincar O ar bombando Mensagem chegando No meu celular Eu já fiz o plano Pode vincular Um canho no encanto Já tá me chamando Eu vou te buscar Lá no bailim Lá no bailim Ô não é forte Essa noite brota Só mina gostosa Só fiquei afim Eu fiquei afim Vamo dividir Vamo dividir Bora em balneário Bora em balneário Bate do Camaro Bate do Camaro Jogando é fácil Jogando é fácil Esse favelado Esse favelado Não pense e me chama Uma peda atlântica Hoje tu desanda Na sua cama Não se faz de santa A joelha e mama Acorda de manhã Aluga as cadeira De frente pro mar Que hoje tá susso Segura minha quebra De bc na voz É Camboriú Segura minha quebrada Aqui é Camboriú Se tu não gosta Não pedi que vai tomando Minha quebrada amada Aqui é Santa Catarina Nós só queremos paz Dinheiro mafo e mina O cheiro vai zalando Olha o perfume que tem A Eva venenosa Que deixa os meninos em São de quebrada Beat 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 Nunca O que tu rosas Que se vale